Boa tarde ou bom dia ou boa noite para estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é uma ignorância em forma de perua Audi RS6 V10 5 litros TFC Com motor Audi Lamborghini Biturbo Intercooler Injeção Direta Que gera 66.3 kgfm a 1500rpm e vai até 6.250rpm E 580 cv a 6.300 e vai até 6.750rpm O motor é dianteiro e a tração integral A pista é Curitiba Sinta o ronco do V10 Um V10 tração integral até aquela equilibrada Mérito da boa tração Audi Ó, bancos do Clementinho Na mascada iluminada Desempenho é iluminado também Sinta o ronco Ou seja Ter motor de V10 de Lamborghini não basta Tem que ter dois turbo É ignorância em forma de Audi Mas a RS6 atual usa um V8 biturbo com 20 cv a menos É os tempos de eficiência Deu ali uma dianteirada Mas como o torque dela não vai na faixa plana Então vai tranquilo Como eu já falei Dois turbo e injeção direta Olha, deu uma dianteirada Como curiosidade Como a Audi em versões comuns é tração dianteira O Audi 6 comum é tração dianteira em versões fracas Digamos assim, entre aspas E o BMW Série 5 e classe E são tração traseira Os Audi de alta potência vem com tração integral Lembrando que temos o Audi A3 fabricado em São José dos Pinhais Foi uma feliz coincidência Deu até uma traseiradinha ali Mas a perua foi Câmbio manual automatizado de ultra-embreagem Com seis marchas Até hoje tem linhas que não envelhecem Até hoje E é uma beleza Dono de uma beleza Memorável Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau